Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elom, o Itita, e com Oolibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Eliphaz. Bazemate deu-lhe Heuel, e Oolibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais, e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Eliphaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Heuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Eliphaz, Temã, Omar, Zephô, Gaetã e Kenais. Eliphaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Heuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Bazemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú, Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Eliphaz, filho mais velho de Esaú, Temã, Omar, Zephô, Kenais, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Eliphaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Heuel, filho de Esaú. Os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Heuel em Edom, netos de Bazemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom. E esses foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região. Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã. Ori e Emã. Tímina era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Ayá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dizom e Oolibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizom, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer, Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ezer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os Midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samlá, de Masreca, foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saúl, de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saúl morreu e Baalanã, filho de Aqbor, foi o seu sucessor. Baalanã, filho de Aqbor, morreu e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Pau e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matredi, neta de Mezaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões. Timna, Alva, Getete ou Olibama, Elá, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os Edomitas eram descendentes de Esaú. Os Edomitas eram descendentes de Esaú.